Ó, o Fala Carlão continua aqui na festa da genômica, o workshop de genômica que começou hoje aqui em Arasatuba. Vamos entrevistar aqui na mesa, tem três amigos meus aqui, ó. Hello moçada! E aí, tudo bem? Olha, pra quem não conhece aqui, ó, Angela Bittencourt, tudo bom Angela? Guto e Juliana Leite. Oxi, é o seguinte, vocês gostam de genômica? Eu vou começar com a Juliana Leite. Tudo bom, Juliana? Tudo certo e você, Carlão? Tudo ótimo. Escuta, fala um pouquinho pra mim, o que você tá fazendo aqui nesse congresso de genômica? Qual o seu principal interesse? Na verdade, genômica pra gente da CR Genética é a base da escolha dos touros, né? Na verdade, a gente sempre trabalha com touros jovens e uma forma da gente ter mais confiança no que a gente tá contratando, seja Angus, seja Nelore, uma forma de ser mais confiável é os animais que venham com DEP genômica. Então, essa é uma das coisas que a gente tenta trabalhar hoje, seja os Angus lá que a gente traz dos Estados Unidos ou os Nelores que a gente contrata aqui, trabalhar com genômica. Maravilha, hein? Ô, Ângela, e aí? Qual que é o seu momento atual? Fala pra mim. Então, a gente tá aqui no congresso pra atualizar, ver o que o pessoal tá trabalhando aí na genômica porque também estamos entrando na pesquisa agora, né? Começando um mestrado lá na UFMS e a genômica também faz parte do nosso trabalho de consultoria. Então, a gente tem que estar sempre atualizado e nada melhor do que um evento como esse pra botar aí conhecimento em dia. Fico admirado com a energia dessa moça, hein? Fazendo mestrado, hein? Que beleza, hein? Parabéns, viu? A gente já tá meio errado fazer mestrado, mas aprender sempre é bom, né? Aprender todo dia, né? Ô, Guto, pera aí, eu fiquei sabendo que esse cara tem um nome engraçado. Ele chama Gilberto Augusto Honório. Jamais poderia imaginar que você tinha três nomes, assim, porque... Tinha três nomes, Cardão. Todo mundo só chama ele de Guto. O Guto da Guto Assessoria, tá bom, querido? Isso aí, tudo jóia, Cardão. Tudo jóia. Você mudou de Ares, você que tava sempre em Campo Verde, agora tá morando aqui, né? Você vê, já faz três anos que eu tô aqui em Aracatuba, e por logística, né? Aqui no Centro-Oeste ficou um pouquinho mais fácil o deslocamento pras fazendas e pras outros estados. E é muito bacana estar aqui, Ladeado. Você fez duas perguntas muito bacanas pras duas. E a gente, justamente falando nisso, são duas amigas de trabalho há muitos anos. A gente se conheceu dentro da NCP, e a Juliana seguiu sua carreira SRI, a Angela fazendo mestrado. Já, já eu tenho certeza que ela vai pro doutorado, que ela é muito competente. E ela também, com esse negócio de genômico, eu aprendi muito com ela, que ela passou por um tempo na Ilumina. Então é bacana. Hoje estamos aqui pra aprender um pouquinho, saber das tendências do mercado nacional. E, Cardão, temos que sair na frente, né? Temos que saber o que tá acontecendo, que é uma ferramenta que veio pra ficar, não vai mudar. É só melhorar. Todos os programas estão se utilizando, e cada dia vai ficar melhor. Isso vai ficar melhor pro nosso pecuarista final, com certeza. Pois é, e esse é o ponto, né? A genômica, todo mundo fala que muitas vezes é um bicho de sete cabeças, ninguém sabe direito como é que isso vai trazer dinheiro pro pecuarista. E esse é o ponto fundamental, né? A genômica precisa trazer dinheiro pro pecuarista. Já tá trazendo? Com certeza, Cardão. Eu acho que, na verdade, vamos deixar a parte complicada pra esses pesquisadores que vão dar as palestras pra gente. Pois é. O nosso dever aqui é aplicar o negócio e indicar os animais certos e a escolha certa, a seleção certa dos animais na prática. E isso aí não é tão difícil assim. São números, assim como a gente já usa a DEP há muitos anos, vem a DEP genômica, algo muito similar e que a gente pode trabalhar em cima. E o pecuarista é prático pro pecuarista. Vamos deixar a parte complicada dos snips e dos chips e dos processos pros caras de outro nível aí. Vamos aplicar o negócio porque dá certo. E isso dá confiança pro nosso trabalho. Maravilha. Querido, você tava quietinho aqui, né, rapaz? Esse caboclo sempre se dedicou a fazer assessoria num trabalho aí do gado de produção. Agora tá na moda, né? Tá todo mundo fazendo gado de produção, não é isso? É isso aí, Cardão. A gente vem trabalhando a tempo. Então, como a gente toda hora vê o slide, frango, porco e o bovino poderia ser diferente. O circuito é o mesmo. Então esse ganho genético uma hora tinha que vir. E ele tá aí. Ele tá chegando cada vez mais rápido. A gente só tem a dizer que nós estamos no caminho certo. Trilhamos esse caminho aí há 20 anos e vamos chegar lá. Com certeza não tem mais volta. Sem uma ferramenta pra te auxiliar, não tem como você trabalhar. Ué, já termina logo esse mestrado seu pra você voltar pra nós, hein? Não, mas eu continuo trabalhando também. Estamos aí também, trabalhando com consultoria. Estamos numa empreitada nova na Bolívia também, com uma clientela nova na Bolívia. Então, não para não, né? O desafio é conciliar as duas coisas. Mas a gente tá acostumada a trabalhar bastante. Acho que não vai ter problema. Dá certo. Maravilha. Obrigado vocês três, viu? Show de bola. Esse Fala Carlão aqui com esses três feras, direto do Workshop de Genômica aqui em Arasatuba. Nós vamos ficando por aqui.